E você que assistiu o review aí galera, quer saber mais opinião sobre o Mi A1 Vamos começar falando o que eu não gostei no aparelho Para quem estiver interessado, o link é na descrição com os melhores preços do Mi A1 A primeira coisa que eu não gostei no Mi A1, é que ele tem slot híbrido Ou você usa dois chips no SIM, porra até é legal, dois chips Ou um chip e um cartão de memória, você não pode usar um cartão de memória e dois chips Não sei porque algumas empresas insistem com isso, mas tem empresas que colocam dois chips e é do cartão É isso que a gente quer Outra coisa que eu não gostei é o som, que ele não é estéreo Mas aí tudo bem, ele é um intermediário, a gente até leva em consideração Mas o som não é tão alto na caixa de som, no fone de ouvido, tanto com fio quanto bluetooth Maravilha Mas na caixa de som dele, você tá ouvindo sem fone, sem nada, ele não é tão alto Não precisava ser alto, mas é um pouco baixo, não é muito baixo Eu já vi aparelhos bem mais baixos Mas sei lá, eu achei que poderia ser mais alto Sei que a galera vai enxerar Não gostei também, que não tem rádio Porra, é um rádio Só isso Não gostei também um pouco da câmera dele a noite, com um pouco de luminosidade Não podemos exigir muito, pois ele é um intermediário Mas a gente vê que tem algo estranho Tem um lance do foco também Mas a Xiaomi já se pronunciou, e falou que logo tá soltando a atualização Que diz que vai melhorar muito essa câmera Estamos aguardando Lele Bom galera, o que eu não gostei foi só isso Pelo preço dele, intermediário não tem tanta coisa assim que eu não gostei Lógico, poderia ter muito mais coisa, mas Vamos levar em consideração A clássica, o aparelho tá E o preço Então vamos começar a falar do que eu gostei Gostei muito da sua beleza, ele é muito bonito Muito bonito mesmo O rosa então, na minha opinião, é um dos mais bonitos aqui É um aparelho com uma pegada muito boa Um aparelho que chama atenção Então cuidado, pois você possivelmente mora no Brasil É um aparelho que você olhando não parece um aparelho intermediário não Parece um aparelho top O que eu gostei também, é a fluidez e rapidez do aparelho Ele é bem rápido Apesar de ser um aparelho intermediário Meu, você não vai sentir tanto a falta de desempenho não Entre um aparelho top Talvez pela interface ser um Android One Ser bem mais leve Cara, gostei disso aí Gostei também de ele ter sensor de impressão digital É um sensor de impressão digital E diria que é um sensor de impressão digital Pelo preço do aparelho Não digo rápido, normal né Então ajuda, na segurança ajuda Tem LED de notificações Disso aí eu gostei também Gostei também do cartão de memória Ele tem opção pra cartão de memória Gostei também de ele ter opção de dois chips É aquilo, se 64GB de memória for muito pra você Você pode tirar o cartão e usar os dois chips Não gosto de gaveta híbrida, mas tem opções O legal é ter essa opção Eu nunca achei que eu ia falar isso Mas gostei de ele ainda ter entrada pra fone de ouvido Então, cara, nem devia falar isso Porque isso é básico Mas ele ainda tem A maioria já tá tirando E pra encerrar o que eu gostei É o preço dele, cara O preço dele realmente é muito bacana Tem o link na descrição de várias lojas Vários cupons É aquilo, acho que a Xiaomi acertou muito Por tudo com o aparelho entrega A beleza do aparelho E o preço dele, cara Realmente o preço dele é muito bom Você pode ser taxado Eu não lembro agora o valor que eu fui taxado Mas tem um vídeo do unboxing Se você ver lá no vídeo Eu falei, como eu recebo muito aparelho De cabeça assim, não lembro Mas no geral, tudo mesmo com taxação Tudo, valeu muito a pena Um aparelho com esse processamento Todas as características no Brasil Aqui tá bem mais caro Cara, gostei do preço Gostei mesmo Acho que a Xiaomi acertou em cheio nesse intermediário aqui E vai ser Já tá sendo um dos que mais vende da Xiaomi, cara Gostei de verdade E o vídeo foi esse, galera Se você gostou, se inscreva no nosso canal Baixe nosso aplicativo Que é muito importante Pra você ficar por dentro de tudo que tá acontecendo E a gente já vai E você já sabe Respeite seu pai e sua mãe Se beber não dirija sexo só de camisinha Não use drogas e fiquem com Deus Valeu!